Música Chegou a hora de atingir a sua melhor performance Com um sistema de ensino que potencializa talentos e acelera resultados Com o FTD Sistema de Ensino você sai na frente desde a largada Aprovamos em mais de 90% das universidades públicas de todo o país E preparamos nossos estudantes para as maiores notas no Enem e para os desafios no futuro Tudo isso com uma solução forte, completa e atualizada da educação infantil ao ensino médio E uma plataforma digital com tecnologia de ponta para o ensino híbrido e avaliação de desempenho Além dos aceleradores de resultados, que ampliam o conhecimento e desenvolvem habilidades fora de série É você na sua melhor performance Peça agora o FTD Sistema de Ensino na sua escola FTD Sistema de Ensino Potencializamos talentos Aceleramos resultados Obrigados E aí E aí E aí E aí